Ando meio desligado Eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de me dizer Aquilo é tudo que eu decorei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor, não leve a mal Eu só quero que você me tire Não leve a mal Não leve a mal Ando meio desligado Eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor, não leve a mal Eu só quero que você me tire Não leve a mal Não leve a mal Eu só quero que você me tire 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 Tchau.